Música Dia do escarpão, aqui no Pedro Toigo E são tantos que quem ama o escarpão não sabe nem qual escolher, né? Exatamente, hoje a gente pegou os altos e os baixos Só quatro ele separou, vamos lá ver E quatro modelos diferentes uns dos outros Esse daqui é o meu clássico com o bico não tão fino, né? Que é aquele que tu gosta, né, Dinda? Meuzinho Ele é lindo, ele é maravilhoso Esse jeans aqui, ele tem o bico mais alongado, ele tem o bico mais fino e um centímetro maior Gente, vocês não tem a noção do que esse sapato fica de incrível Do que essa cor fica de maravilhosa Não, e a forma dele ele tá com um shape muito bacana Ele tá com um contorno incrível Parece umas camas, uma coisa assim, ele fica incrível no pé Quem não provou tem que provar, que é o mais lindo de todos Ele é ótimo Esse daqui é a mesma forma desse clássico aqui Que é a minha forma Tati, só que com um salto grosso, bem gordinho E é um salto leve igual, ele não é E Pedro, e essa forma ninguém tem, não é? Não Ela fica assim, ó, ele fica lindo no pé Lindo Ele fica bom e olha aqui, dá pra ver que é um sapato máximo Não basta ser só um escatuan, ele tem que ter uma forma legal Tem, porque eu acho que são sapatos que tem que ficar o dia inteiro, gente Com certeza Vocês tem que colocar o sapato e ficar o dia inteiro E esse daqui também, ele tem um bico ultra fino e com um salto mais baixo Que é um modelo ótimo, super funcional e bem decotado Vamos contar a história desse aqui, Pedro Vamos Gente, eu tinha um sapato verde do Pedro, de quanto tempo? Faz mais de um ano É, um ano e meio Um ano e meio atrás Eu usei tanto, tanto, tanto ele Eu peguei o sapato dela, eu botei ele fora Ele me tirou o sapato Eu joguei fora o sapato dela, gente Ele jogou fora Eu tava podre e aí eu fiz um novo Mas agora ela é um novo Não, mas pra vocês verem o quanto a gente usa Às vezes as pessoas pensam É um sapato com uma cor tão chamativa Mas a gente usa direto Tu usou mais de 500 vezes aquele sapato Não, muitas, muitas, muitas vezes E eu tenho as fotos E ele tinha tiras, o escarpão dela Ela tinha tiras e no meio do tempo Ela já customizou, já cortou as tiras E eu falei, não, chega, vamos pegar, põe fora Vamos fazer um novo E olha, uso demais e é muito confortável Isso aqui é muito confortável E lindo Pra quem passa o dia inteiro de salto sabe Não é? Sabe o quanto é importante Isso aqui, ó, gente A forma O recorte dele O quanto é importante Pra tu vestir eles Exatamente E ficar bonito no pé também, né? Então assim, ó Corre já Garanta o seu Aqui na Pedro Toivo Que tem o showroom Na Barão do Santo Ângelo No Beco da Barão Quase esquina com a Hilário Ribeiro E agora até o Natal fica aberto Todo dia Isso, a gente fica até o dia 20 Exatamente A gente fica até o dia 20 de dezembro Das 10h às 6h e no sábado da 1h às 5h É uma pede de presente É uma super dica Hora de Antonieta e hora de falar em festa de formatura, não é? Sim Pois é, final de ano tem muita festa, não é, Cami? Sim, muito Formatura então acho que é o principal, né? Em dezembro tem alguns casamentos Mas o foco agora é mais... É a formatura, não é? E tu separaste pra nós duas opções Maravilhosas Sim Então vamos falar dela Os dois tem o bordado mais escuro, né? Que é uma tendência forte agora também Os bordados mais pro... Que é quase um grafite Mais pro grafite, pro ródio negro Sim Onix, enfim, tem várias nomenclaturas, né? Sim Esse aqui, esse longo é maravilhoso Maravilhoso Porque dá um contraste, né? Do bordado escuro com o rosé Então pra uma madrinha de casamento ele também serve Pra aquelas que são mais branquinhas assim Não gostam de ousar muito na cor clarinha O bordado escuro já é um primeiro passo E até pra bronzeada também fica lindo Pra bronzeada fica lindo, não tem erro, né? Mas pra aquelas que já são mais tímidas nos tons clarinhos, né? Pra formanda também ele é maravilhoso Um modelo mais clássico, tem transparência nas costas Depois a gente mostra E aqui... E esse curtinho é pra arrasar É, né? Não que é esse aqui com esses cristais Também tem muitas formandas que optam por curtos, né? Então esse é um curto bordado de cima a baixo E dá também, não é, Cami? Agora eu é que vou inventar moda aqui na Antonieta Até dá se quiser fazer uma sobressaia com vocês Com certeza Uma saia longa e tirar na hora da festa Exatamente Ou a gente faz o efeito sereia, né? Claro Faz com botõezinhos aqui Sim E tira na hora da festa Dá pra transformar no mundo bem tranquilamente Que fica maravilhosa, não é? Essa é a vantagem da gente comprar aqui na Antonieta Porque a gente pode inventar moda em cima da moda, não é? Que dá pra fazer Gente, assim, ó Se procurou, se não encontrou aqui na Antonieta Com certeza não encontra nunca nenhum, não é, Cami? É que a gente consegue modificar Porque você tem muita variedade Além disso, é preço direto de fábrica e consegue modificar, não é? As peças Isso é super bacana A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Esquina com a Elaria Ribeiro Com o estacionamento do Beco da Barão Com o estacionamento do Beco da Barão de Santo Ângelo Com o estacionamento do Beco da Barão de Santo Ângelo